A CIDADE NO BRASIL Estes áudios e satsang não têm nada a ver. Estes áudios são como que uma oportunidade para a grande maioria de vocês. Ajudar-vos a questionar aquilo que não foi questionado ainda. Dar-vos uma oportunidade de sair por um momento da vossa confusão e da grande confusão. Já existe tanto ruído disponível na internet. E não precisa de mais. Estes áudios não têm a pretensão de se tornarem mais ruído no teu mundo. Curtos e breves para que quem sabe te levantes dessa cadeira e comece a dar passos de fogo. Passos reais e concretos. Por isso estes áudios vão parar, pelo menos durante bastante tempo. Muito já foi dito. O suficiente para um começo de conversa. Para aqueles que passam para o próximo vídeo, o próximo áudio, a próxima mensagem, não fará diferença nenhuma. Será apenas mais ruído. Neste momento da brincadeira, são tempos de enganos. Nada é o que parece ser. Eu ouço muitas vezes os buscadores perguntarem como é que eles vão diferenciar de tantos ensinamentos disponíveis, tantos mestres disponíveis. O que é que é o certo e o que é que é o errado? Independentemente de parecer que existe muita coisa disponível, nada mudou realmente. como distinguir, como saber, o que é certo e o que não é. é muito simples. O buscador de verdade, ele segue a orientação do seu coração. não o seu raciocínio, não o seu entendimento, ou aquilo que ele chama de entendimento, não o seu intelecto, o seu coração. Enquanto é a mente que decide, haverá conflito. Confusão. E uma oposição com o coração. O coração vai dizer uma coisa, a mente vai dizer o oposto. Porque o coração vai questionar o teu mundo precioso, vai levar-te a quebrar com ele, e a mente tenta preservar a todo custo, a segurança. Mais para a frente, quando está estabelecida a relação mais saudável entre coração e mente, ela será da seguinte forma. O coração manda, a mente obedece. Para aqueles que seguem os ditanos da mente, não tem como ver. Esses são os verdadeiros buscadores cegos. Para eles existem muitas coisas. para o buscador da verdade, existe apenas uma. Não entrando no mérito, de certo e errado, para ele, é apenas uma. O caminho espiritual sempre foi apenas e só para buscadores da verdade. em tempos em que o conhecimento não está disponível, os buscadores da verdade têm de procurar bastante. Têm que andar muito. e isso acontece para que eles tenham oportunidade para que eles tenham oportunidade de fogo, o que é a orientação. Onde estavam esses oásis de conhecimento espiritual, onde estavam os mestres, eram em lugares remotos, longínquos, em que, para lá ir, grandes sacrifícios estavam envolvidos. em tempos em que aparenta que o conhecimento está mais disponível, nada mudou. A diferença é que o entretenimento é maior para te deixar aí sentado, como estás agora. A ouvir, a ver, sem ouvir, sem ver. Distraído, continuando a tua vidinha. Mas não mudou nada. não mudou absolutamente nada. Pouca disponibilidade, muita disponibilidade. Não mudou nada. Mudou na forma. Não mudou no conteúdo. Para aqueles que seguem as suas ideias, confusão, aparente confusão, ou confusão sem ser aparente. não faz diferença nenhuma. Vira tipo comida fast food, em que comes, 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 enches a barriga e continuas com fome. Pois essa comida é plástico. Ela não tem nutrientes. Os nutrientes são apenas para aqueles que já têm a mente ao serviço do coração. o início é difícil essa relação. Com certeza. A mente não irá entender. Entenderá apenas depois. Não antes. Muito menos durante. Pois o coração irá questionar todos os teus medos. irá levar-te a dar passos sérios, firmes, abandonando todas as prioridades até que apenas a verdade seja a única prioridade presente. Nada mais. É neste relacionamento que nasce o fogo que eu tanto falo. não querendo te distrair mais pararei por aqui estes áudios. que estas palavras que este tempo que usaste para ouvir consigas tirar um bom proveito. está na hora. É pedido neste momento. É um momento de dar passos reais. felicidades para todos. terreno. Temer